Eu sou Nino e esse aqui é o meu canal, tudo bem com você? Se você é novo por aqui, já aperta no botão vermelho que fica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E hoje a gente vai fazer um unboxing desse negocinho aqui ó. Esse cara mais engraçado. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou fazer unboxing para vocês aqui. Esse aqui é de um gabinete para computador da marca T-Tiger. Se eu não me engano o modelo é o Cube Gaming Case. Esse gabinete aqui vai ser utilizado num projeto que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, hoje vocês vão ver qual que é o gabinete que foi escolhido. Eu vou montar um computador aqui no canal, mas não perca os próximos vídeos que vai sair vídeo de passo a passo da montagem desse computador aqui. E quais foram as peças que foram escolhidas para a montagem desse computador. Com foco no computador e custo-benefício. Pequeno detalhe pessoal, quando você receber um gabinete ou um computador, a forma certa de tirar ele da caixa é assim. Se você não souber, né? Olha pessoal, e esse gabinete, ele é um modelo ATX. Como vocês podem ver, a frente dele é totalmente lisa aqui e tem o símbolo aqui da T-Tiger. Aqui na parte superior temos o botão de liga e desliga, o botão de reset, as portas USB, sendo elas duas USB 2.0 e uma USB 3.0. Aqui em cima temos um filtro contra a poeira, que ele vem um ímã aqui para poder fixar aqui sem nenhum parafuso. Ele fixa por indução, ele também tem um filtro contra a poeira aqui embaixo, que é para a fonte de alimentação que vai ficar aqui. Aqui na lateral, como vocês podem ver, ele vem com esse acabamento em acrílico para que a gente possa ver as peças que vão ficar aqui dentro. E eu vou abrir aqui para ver o que vem aqui dentro. Os parafusos aqui da laterais podem ser tirados com a mão, não precisa de chave, tá? São quatro parafusos. Agora que eu peguei aqui o material, eu vou corrigir para vocês, não é acrílico, tá pessoal? É vidro temperado. Então tomem cuidado se você comprar um desses gabinetes aqui, para não deixar esse vidro cair, senão ele vai acabar quebrando. Lembrando a vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa obter esse gabinete aqui com o melhor preço da internet, tá? Vou pesquisar e vou deixar o melhor preço aqui na descrição para vocês. Aqui temos os acessórios que vão ser utilizados para fazer a montagem. Ele tem um espelho aqui, ó, que foi retirado. Aqui tem o manual do gabinete. Mais instruções para que você possa fazer a instalação da placa-mãe, da fonte e de todos os acessórios que você venha instalar nesse gabinete. Aqui temos parafusos extras, parafusos aqui com a entrada que você possa fazer o aperto na mão ou usando a chave Philips. Temos algumas fitas Helem aqui, ou mais conhecidas como enforca-gato. Temos o espelho reserva que veio aqui desse porque ele está aberto. Como eu tinha comentado com vocês, ó, aqui dentro ele já vem com alguns espaçadores encaixados nas suas respectivas posições para fazer o suporte da placa-mãe. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem dois cases que é para que você possa encaixar a HDs aqui de 2.5 polegadas. Esse gabinete aqui, pessoal, ele é ATX e ele tem suporte a cooler de 120 e 140 milímetros. Lembrando que se você for colocar o watercooler aqui, ele só suporta um watercooler de 240 milímetros aqui na frontal, na parte frontal. O vão é maior, pessoal, mas não cabe um watercooler aqui de 360, tá? O radiador vai acabar pegando aqui, ó, no circuito que faz a ligação aqui para a parte do painel frontal. O botão Power, o botão Reset e as portas USBs. Aqui o painel frontal, ele vem com todas as entradas padrões, tá, pessoal, de todas as placas-mães, ó. Aqui é os cabos do painel, onde vai ter o Power LED, o HDD LED, o Reset SW e o Power SW. E esse cabinho aqui azul, pessoal, é o cabinho da USB 3.0, que vai ter o lugar específico também na sua placa-mãe. Só encaixar esse cabinho aqui, lá vai estar especificado. E esse outro cabinho preto aqui, ó, você vai encaixar no USB 2.0. Vou fechar ele aqui e vou abrir outra lateral para que a gente possa ver se tem espaçamento legal para fazer a organização dos cabos. Gostei da qualidade aqui do material. O vidro temperado parece ser bem resistente. O que é bacana aí, mas lembrando que é vidro, né, pessoal? Requer que você tenha um certo cuidado para não acabar quebrando. Então, como comentei, pessoal, aqui com vocês, ó, aqui vai ter o espaço para o espelho da placa-mãe. Aqui você pode colocar mais um cooler de 120 ou de 140 milímetros. Aqui na parte de cima você pode colocar mais dois cooler de 120 ou 140 milímetros. E aqui na parte frontal você consegue colocar mais três cooler de 120 ou 140 milímetros. Lembrando que aqui na parte frontal você só consegue colocar os coolers se você for colocar três. Se você for colocar um water cooler, pela questão da disposição do espaço, só vai caber um water cooler de 240 milímetros, que é formado por apenas dois coolers, tá? Vamos abrir aqui, ó, como vocês podem ver, ele vem bem apertado. Você vai precisar de um chave Phillips para fazer a abertura. Você pode tirar aqui nessa alcinha aqui, ele tem uma trava, você vai desencaixar ele e puxar para cá, ó. Saiu. E aqui na parte lateral tem um espaço bacana para que você possa fazer toda a organização de cabos. Lembrando que quando eu for fazer essa montagem aqui, que eu começar a fazer essa parte do cabo, eu vou mostrar para vocês como que faz a organização. Aqui embaixo vai ser o lugar que é reservado para que você venha colocar a fonte de alimentação. E aqui na lateral também temos mais uma gaveta aqui, ó. Uma gaveta que tem suporte para mais três HDs aqui normal de computador. Sem ser de 2.5 milímetros. E aí, pessoal? Esse aqui foi o unboxing, então. Se você estiver montando um computador, ou estiver pensando em montar um computador game, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia e a gente vai se ajudando. Eu posso tirar algumas dúvidas de vocês e vocês também podem me ajudar com algumas dúvidas minhas. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui lá com o seu amigo do WhatsApp, que isso ajuda o canal a crescer. E não esquece de apertar no gostei para fortalecer o canal. Não perde os próximos vídeos que eu vou fazer toda a montagem passo a passo e vou mostrar todas as peças que eu vou utilizar na montagem desse computador. O foco desse computador aqui vai ser a edição de vídeo e alguns jogos que eu quero voltar a jogar. E também para que eu possa fazer alguns testes aqui de bancada para vocês de performance de hardware. Fechou, pessoal? Tamo junto e vamos para cima! Um dia, meu um! Fechou, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.